Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. O Sindicato dos Empregados e Estabelecimentos Bancários de Camacuã divulgou na terça-feira, 11 de julho, o edital de convocação dos associados para participação na Assembleia Ordinária, do dia 26 de julho. O evento ocorre na sede do Sindicato dos Bancários, localizado na rua Bento Gonçalves, centro de Camacuã, com a primeira chamada às 18h e a segunda chamada às 19h. O encontro será realizado para os associados discutirem a deliberação sobre a prestação de contas do exercício de 2016. Para mais informações, entre em contato com a associação pelo fone 3671-1974.